Fala galera! Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro! Fale amigo e entre! É isso mesmo galera! Neste Natal vai rolar um sorteio surreal aqui no canal! Mas antes de tudo, se você ainda não se inscreveu no canal, deixe de ser troll e se inscreva agora mesmo, botãozinho vermelho aqui embaixo. E também deixe o seu gostei para você não se esquecer! Esse sorteio terá 1º, 2º e 3º lugar, ou seja, 3 prêmios maravilhosos! E o primeiro sorteado ganhará esse box aqui com a trilogia do Senhor dos Anéis. Olha que box maravilhoso! Muito top mesmo! Já para o 2º sorteado, o prêmio também será sensacional! Ele ganhará um Funko Pop do Gandalf! Olha que top aqui! E para o 3º sorteado, o prêmio não fica para trás! Ele ganhará um livro do Hobbit, a capa do Smog desenhada pelo próprio Tolkien! Olha que top! Para ver mais detalhes do box do Senhor dos Anéis, o link está na descrição e também no final do vídeo! Então, recapitulando os prêmios e ordem de ganhadores! O primeiro sorteado ganhará o box com a trilogia do Senhor dos Anéis! O 2º sorteado ganhará um Funko Pop do Gandalf! E o 3º sorteado ganhará um livro do Hobbit com a capa do Smog! É um sorteio realmente surreal, galera! Esses prêmios são sensacionais! Então vamos às regras para participação! O que vocês devem fazer para participarem desse sorteio? A primeira coisa, se inscrever no canal Bolseiro aqui no YouTube! Segunda coisa, seguir o Instagram do Bolseiro! Os links estão na descrição desse vídeo e também na foto oficial do sorteio lá no Instagram! E a terceira e última coisa, marcar três amigos no mesmo comentário na foto oficial lá no Instagram! Não vale marcar perfis de famosos, comerciais ou fakes! As regras são bem simples, né? E os prêmios valem muito a pena! Para vocês aumentarem as chances de serem sorteados, basta comentar mais de uma vez, marcando três amigos! Mas tem que marcar amigos diferentes do que vocês já marcaram antes e em comentários diferentes! As participações começaram a valer a partir das 12 horas do dia 8 de dezembro, domingo, e irão até as 22 horas do dia 21 de dezembro, sábado! Então não perca tempo! Já se inscreve agora no canal e corre lá no Instagram! Os links estão na descrição! E é isso galera! O vídeo vai ficando por aqui! Eu espero que vocês tenham gostado! Deixe o seu gostei! Isso me ajuda muito na divulgação! Se você quiser, você pode ajudar o canal de duas maneiras! A primeira é curtindo, comentando e compartilhando os vídeos do canal com seus amigos! E a segunda é comprando na loja do Bolseiro! Assim você ajuda a manter o canal financeiramente! Acesse a loja do Bolseiro e aproveite esse Natal para presentear e se presentear com as maravilhosas edições da HarperCollins Brasil e da Thomas Nelson Brasil! Comprando qualquer item na loja do Bolseiro, você ganha um marcador do Bolseiro! Olha que legal galera! Curta a página do Bolseiro e siga o Bolseiro lá no Instagram! Os links estão na descrição! E também na descrição estão os links dos parceiros e dos amigos do Bolseiro! E eu não conheço a metade de vocês a metade do que gostaria e gosto de menos da metade de vocês a metade do que merecem!